Amo estar na tua casa, oh Pai O lugar onde permanece a tua glória O meu prazer é estar no teu altar Contemplar a tua face, oh Pai Amo estar na tua casa, oh Pai O lugar onde permanece a tua glória O meu prazer é estar no teu altar Contemplar a tua face, oh Pai Quero ter minha vida em teu altar Ser livre pra adorar, sem nada me impedir Quero ser canal do teu fluir Senhor estou aqui, quero tua vida em mim Amo estar na tua casa, oh Pai O lugar onde permanece a tua glória O meu prazer é estar no teu altar Contemplar a tua face, oh Pai Quero ter minha vida em teu altar Ser livre pra adorar, sem nada me impedir Quero ser canal do teu fluir Quero ser canal do teu fluir Quero ser canal do teu fluir Senhor estou aqui, quero tua vida em mim Quero ser canal do teu fluir Quero ser canal do teu fluir